Que tal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou para o que está aí. Eu já estou aqui para mim, quando chegou a gente que veio para mim. É aqui. O que está aqui? Já foi aqui. Aqui é aqui e lá para ir? Já passou, ele até agora. O trabalho de Barreto. Barreto. De Hélder Cardoso. Hum, ok. E tem uma cruz da Aint對不起, mas nãoélvi, acho que é que ainda não tem que fazer. noventa por cento ainda passa na Guaperuana ali. Calcões. Tem um museu na Guaperuana. Sim, tem um museu ali com aquele frente minha casa ali, Museu Etnológico da Praia. Museu Etnológico? Sim. Ele quer dizer, aquela palavra etnológica quer dizer? Etnológico, se você separa, é uma palavra de origem grego. Etono, então significa cultura. Gráfico, que é escrita. Escrita. Então ele é um museu de cultura e escrita. Escrita. Eu vejo como ele funciona. E normalmente, mais ou menos, ali, é saber de quando para quando. Ele está aberto de terça-feira a sexta-feira, de nove horas, de cinco horas tarde. Sábado e feriados, está aberto de nove horas para duas horas tarde. E para pagar? Para pagar para entrar? Nacionais, está pago sem escudo. Estrangeiro, duzentos de escudo. E nacionais, mas é o nosso que está dentro de esta palha? Sim, nacionais é tudo caverdeano. Residente e fora, está pago sem escudo. Estrangeiro, que é turista e outros que podem ir ali, está pago duzentos de escudo. E tem uma isenção também para crianças até 12 anos e pessoas estudantes também isentos e idosos. De um idoso estrangeiro, que é turista, está pago. Estrangeiro. Bom, já não saí dentro de museu, portanto, o Modern Flow, lá fora. Ali com as coisas culturais. E com as peças que estão usadas, brinquedos de antigamente. Estrangeiro. 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 Estrangeiro, que é um cabelo tradicional. Estrangeiro. Estrangeiro, que é um cabelo. Estrangeiro. Vamos lá no chinesiro. e prefiro ir bem na chinesa. Não tem nenhum livro sobre montar fazer carlatra. Normalmente era nosso brinquedo. Depois que os chineses vêm ali, é descartável. Para mais rápido, mais barato. Tem uma coisa também que o Podio hoje ali, que as obras faltou ali, essa característica ali. Ele era assim antes. Ele era tudo revestido, que é para poder mostrar que essa construção ali era feito. Ah, porque o Fantôme ali mesmo teve que ter um trilho? Esse trilho. Ele tinha aquele parte que era forrado. Descobri para poder dar aquela coisa para o Monseroy. Ele é a obra original, desde o início. Porque o Fantôme, tipo, uma linha de cima é parelho e pedra. Igual. E o que? Vamos para ali. E assim não são parte de brinquedos, brinquedos, jogos. Jogos tradicionais e outros. E outros. E outros. E tem o Linton também que... E aqueles jogos. Jogos tradicionais. Que ele é o Rill. Que ele é o Le Pion. Que ele é aquele bola que está fazendo de meias, que usa tudo, tudo o que é o resto. Que ele é carambola, que está jogando carambola, cloques, que faz tudo, aquele três bracos. Aí. Bem, Lino. Você se lembra daquele vídeo que não faz? Que... quem está fazendo de bola? Aqui é o Bola. É de quem conheces aquele Bola aqui? Que работу ali. Aquele Bola ali? Aquele Bola ali? Aqui é um Takara com aqui. O Guter. Tem um Takara. Mário, eu não tem ali uns visitas dos estrangeiros que você está aqui hoje, olha. E para ali, tem uns quadros que te mostram que coisas evoluíam, é um gajo que te fazia carro lá, também o jogo de pneu, um outro carro lá que te conduzi, é um gajo que te joga carambola, que é aquela forma de trinca, tudo com suas características, a moça falou coba, unha carambola que te caiu, que é bisca, o rio e tudo na escultura. Há uns tempos que tinha um carro aqui, com crianças, com seus colegas para trás, era luxo, mas era mais maior que ele. Ele já virou com o volante. Era o mais realismo. Eu não sei sincero que tinha portas mentadas para ele ou não por isso? Não, era uma porta, é difícil. Porque se pode demonstrar que ele mora. Uma ideia. Essa parte tudo tinha acesso. Ele era a casa de governadores. Tanto que ele é o único restaurante, que é flor de lixo. Ele era a casa de empregueiros. Casa de empregueiros. Empregueiros trabalham com eles ali. Eles tinham aquele quintal, eles faziam com as mãos. Depois eu também coloquei um outro quintal ali fora. E o que é ali? O que é aquele piso original. Eu sempre tive. O que é aquele piso original? Sim. É você que trabalha. Piso original. A maior parte de tudo que eu faço hoje, tudo que é original. Uma coisa interessante ali. Esse banco. Esse banco de... Esse banco de... Ele tem 100 de telã. Esse banco, tem 100 de telã. Tem relíquia que não tem alguma visão. Eu tenho uma peça também de nossa família que não entrega. Tem umas peças ali de nossa família que não entregava ali. Assim, se eu botar, é tudo histórico. Ele está falando tudo. Que altura que foi inaugurada. Tudo que as coisas. Sobre o percurso desse museu. Tem jogo ali do Rio. Tem jogo ali de Ibisca. Não tem ali aquele senhor Landa que está fazendo trabalho ali. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Malha. 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 Bota a bota. Tem que botar com alguma coisa para mim. Tem que uma pedra e bota a bota. Ele vai explicar. Ok. Então eu mostro. Ok? Epa! Epa! Tapaia. 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 Ah, o único bota é o bote de piso. Não. Tapaia. Ah, eu acho. Aí você está doido, né? Tapaia. Ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tapaia. 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 Ele fazia diferente. Tapaia. 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 Eu falava que as peças que tinha na casa era do Spot. Spot dentro do Iribucácio. Que não dá para ali. Cada um tinha uma peça antiga nessa casa, do museu na altura para o Ministro de Cultura. Essas que tem ali são obras de casas. Marcas de Itapura nas casas comerciais. Merciaria, tudo que é lá. Na porta de casas. E cada um conhece o museu. O museu inicialmente era aquela fotografia lá. Olha o teto, tudo aquilo lá. Aqui era a fachada de fora. E bem vira, sim. Aquele de dentro. Marcas, põe a imagem de equilíbrio. Aquele ou não? Aquele de dentro ali. Aquele de baixo. Portanto, esses dois potes são de nossa família que não oferece. Família Barreto. Ok. Que nunca tinha gelera. Era potes que não estavam bebendo. Bebeva nele. Ok. Aquele que usou também essa cocheva. Mas que era naquela outra casa. Aquele que está cocheva que... Que preparava para almoço e pequeno almoço. Comida. Abre-se inglês. Eu falava inglês. Eu falava inglês. Hã? Inglês, você. Você, hãh! Portugueses, nada! E inglês. E... E... Inglês, bom! O que eu quero inglês! Você fez alguma pergunta sobre... Aquele instrumento musical? Simbolo feito ali na Calverde. Acho que ali é São Domingos que foi concebido. É de mestre Pedro Mendes, Sancho Rubaldo, Manu Mendy. Ele que oferece aquele carro ali. Era de António Dentidouro. Aquele simbolo ali. António Dentidouro que está a tocar. E a maioria das máquinas ali também. Eu sei que ali é de Cardoso, mas Cardoso também dava um carro pra povo ali. Máquina de trafatura Fiat. Foto Cardoso, que é nosso vizinho. Ele se ensina também. Alguém oferece uma peça. Que é o Tonambulagla? Simbolo também? Simbolo, simbolo. Que ele é domingos que dá. Pascual que oferece. Pascual de São Domingos. Ah, ok. Depois de... Diz? A gente tinha de um reservatório que é nosso também lá de baixo. Então é que a gente guardava carne salgada, peixe salgada, tudo o que é lá. Para conservar. Palturas de cinza, essas coisas tudo. Ok. Para conservar. Simbolo. E a boba você brincava ali? Simbolo. Na minha infância? Brinca tinha ali, na parte de baixo. Aqui não te brincava. Antes tinha um escritório ali que era de acessão comercial. Comercial? Comercial. 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 Vila de fogo. Qualquer ruas? Do vulcão. Você quer que esteja aqui? Sim. Para que esteja aqui? Se você for usar uma casa de banhos antigos, você quer que esteja o bairro, o que você faça o bairro, o que você pode fazer o bairro, o que você pode fazer o bairro, o que você pode fazer o bairro, o bairro, o bairro rápido. O bairro, o bairro rápido. O bairro, o bairro? Sim. Não tinha outra paciente, meio diferente. O que você quer dizer? Esses peças ali. Olha esse fragmento de peças originais. Eu queria que as peças originais que tinha ali. De teto, que essas tudo. Uma hora, o que você quer dizer que ele parte aqui? É a igua. Tem uns que substituir o que você quer dizer depois. É tudo o que você quer dizer. Aquele de monte mesmo. Aqui não tem uma garilha também não. Ele está mostrando que esse tapete que tinha. Tudo abrace-se feito ali. Aquele pão de terra. Mostrou o que você fazia ali. Aquele é preciso de pão de terra. O que você fazia pão de terra? Sim, naquela forma. Lá na São Domingos. Pão de terra. Que mais Andrade representa o rei de Tchau na todos os espetáculos. Os arelos. E Mário e Lúcio. São as pessoas que mais identificam com pão de terra. Ainda tem um pão de terra. Ali tem um pão de baleia. Tipos de baleia que eu não entendo. Aqui está a confissão. Na que zona ele vai fazer? Na Somarda. Na Somarda que ele está fazendo muito macio. Hum. Ou fazer barro. Hum. A-hum. Aquele é para fazer cuscuz? Eu não sei. Aquele é para fazer cuscuz? Aquele é para fazer cuscuz. Aquele é para fazer um pouquinho a porta. Não. Aquele pouquinho de atal a água que ele está fazendo menos uma cidade. A água que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Podia fazer cuscuz também, né? Hum. Esse processo. E o interessante é que tem um... também, em cima, um botalha. Pensando em português e inglês. E em francês também? É francês, francês, inglês e português. Estão mostrando a altura que começa aí, em volta de... 800. Eu passo para aquele outro ali. Você não pode fazer um bocado de revisão de coisas que não utilizavam antigamente. Ferro... Todas as coisas. Sim. Primeiro, um mal que tinha lá. Uma máquina de... Que vizinha pediu? Sim. Uma máquina de guerra. Que vizinha que era moderno? Que vizinha? Trabalha com petróleo. E... Tem cheiro de petróleo ali embaixo. Que o outro é com... Carvão. Carvão. Ali que ele é baú. Baú, sim. Com as canecas. Com o espanel. Uma sujeira de rapaz de calviceiro. Ela é prático ferido de Coria de Dona. Exatamente. Mas bupo. Bupo. Ali que ele é coisas de café, processos de café. O que ele quer dizer? Ele é um moidor de café. Ele é para usar. É uma imagem, imagem. Ele é um pote. É uma coisa de coche. O que ele quer dizer? Açúcar. Não, sal. Papila. Tabaco. Sim. Papila, tudo. Ali eu coloquei um fogão com quatro bocas. Quero fogão com quatro bocas. Quero fogão também. Para a cozinha muito mais rápido. Rapidez na cozinha. Ali naquela escola ali tinha uma entrada. Não tem traba ali. Não tem traba ali. E aquele quarto ali? Ali é aquele espaço que inflava aquela arma. Não tem traba ali. Aham. Através daquela casa ao lado que tinha que era casa de criado. Aham. A cocheira e tudo. Tudo bem brincava ali. Não ficava escondida. Ali não tem um porto. Ele é tronco. Aham. Pediarve. Ele é um tambor. Tambor. Isso tudo com coisas ali. Festa popular religiosa ali na tabanca. Que outro ali? Que coisa para guardar. Que coisa para fazer. Que põe no cabalho? Aham. Você está mostrando assim um cabalho burro. Não, burro ou cabalho. Para o transporte. Para o transporte. Que coisa para... Sim. Aqueles materiais do mês. Que ele é muito ou não muito. Sim. Você viu? Tem um cabalho também. Que é para transporte de água. Que ele dá para o lago ali no mês. Sim. De pele. Que ele tem um noção de que ele é de mar. Você tem um cabalho. E a outra parte é da parte de cima. Que ele é pago também. Sim. Não tem coisas de burro ou cabalho. Cabalho, sim. E a parte de... E a parte de cima. 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 Tem um balanço. Tem um balanço. Por acaso, ele está bem fechado de... História. Ele tem um carro lá. Um carro lá. De leite. Que coisa para fazer. Que lentevosa. Tem umas rodas de madeira. Tem umas rodas de madeira. Um raão de cabalho. Por assim. No cargo. Um raão de cabalho. Um rabo de cabalho. Ele está dentro da música. Peças ali. Ele recebe ele no livro. Ele recebe o livro. Ele recebe ele no livro. Ele faz isso. O poder está melhor. O poder está fazendo o marco. Portanto, ele é JBC. Aquele cavalo. Ele está colocando no lume. Ele tem que ser colocado no braço e ficar com um bom tatuagem. Entendeu? JBC. Tem que fazer uma hora assim. Ele está colocando para mim. É para escravos e animais. Só para animais. Não aguenta ficar com um cozinho no braço. Queimou a sério. Não aguenta ficar com um cozinho. Não aguenta ficar com um cozinho. Ele é de boa vista. Então, eu vou fazer uma ideia de que existe aquele espaço ali. Porque você não põe o caba de óleo. Não, não. Mas o cavalo não se consiga. Eu acho que você está colocando. Impressionante. Agora eu passei por ali uma vez. Houve uma festa. Algum dia você viu a existência desse lugar? Não. Nunca entra. Nunca entra. Eu tive curiosidade. Um exemplo de plano de terra. Você está colocando na conta. Quando você vai acusar, você cobrou ele. Ele está colocando ali. Ele nunca puxa. Ele é matéria. É um pote. Ele está sendo uma boa prisão. E aí, tem a terra. Não, a gente está falando em Londres. Hoje, hoje. Hoje, hoje. Ele está tendo um bocado de realismo. O maior que a luz acendeu na coisa que a propaganda. Ah, olha a terra. Ah, a terra. Ele não estava no tempo. E na morte está usado. Ele é terrível e sabe. Na morte está usado. E aquele que vem a nome. Por isso que vem a nome, a terra. E aquele que está usado na morte. E o meu irmão ainda está na terra. E aquele que vem, então? Mas você não é Sn Baltimore. Ele tem um problema do que vem a terra. Opa, não. Ele é só сор como que tem outra luz. Que um ideal e os amantes lá para. A qual hora é você vai? A muita? Um mais.. Hum... Um vinho? Sim, foi aquilo que vocêste. Que Rotary was 한 czas que chamaicher. Blanca de vinho. O que é ele? Um bar insgesamt? Um von milhão. Ele não tem robusta. A coador também. A coador está assim para baixo. O que é o medidor? Medidor. Mas o que eu gosto ultimamente, você faz um truque de tirar um papelão depois da coador assim. Nunca botou essa coisa. O que eu disse? Não é adulterado. Você mete o papel? Também. Um litro. O que é? O que é? O que é? O que é de... O que é de papel? Sim, para cima. Isso abre de arte. Está atrás de uma coisa? Sim. Tá. Portanto, aquele pouco de história que acaba de falar. E tinha peças. Outros também tinham conhecimento dele. Mas... Não pode falar de aquele espaço. É que ele que viveu na minha infância. E torna agora-se um museu emblemático. E para despertar mais do que a gente vai cruzar e em concchi para hoje. Exatamente. Como aqui uma cultura rico. Não sei. Que tem que ser e depois que você vai comprar? Não sei. Vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Já não sei aprender tudo. Mancas também, ter nome. O tipo de baço. Que tem que ser e depois? Que tem que ser e depois? Tamro. Que tem que ser e depois? Que tem que ser e depois? Que tem que ser e depois. Que tem que ser e depois? Eu acho que a senhora está amando a sabonela, está assim preto, e tem mais de leite. Ah, é muito. O bote mora só de aquele que a gente usava, que eu vejo para fazer baisca, tipo de pesca. Que ele é isso? Você faz o pesca muito dele? Sim, esse é um chile de coisa, a hora que o cardume, o chintiva, estava bem com o rei, isso que apanhava a boca do peixe. Que ele é para tirar o peixe agora? Sim, para botar o bote. Que ele é para fazer a rede. A rede? Ah, uma agulha. Sim. A hora que ele seja, ele é de camarão. Que ele é de fazer a rede. E... Eu tenho o primeiro punhal, e depois eu coloco a minha agulha. O primeiro é o punhal. Coloco a agulha, coloco, Coloco a agulha, Coloco a agulha, Que é para utilizar a baisca, Isca-viva para pesca. Depois que o outro lado tem o cesto de camarão. Eu só falo, aquele botinho lá, está usado como... Um viveiro, Para aproveitar a isca-viva. Ok. Ah, bom. Que é o agulha? Que é o que é? Que é o que é? Cabaça. Cabaça. Cabaça com coisa de fazer queijo, Cujero, Funil. Ok, coisa de coco. Aqui tem o que é para acabar. Isso. Você coloca no muro. Para transportar. Que é o outro lado? Aqui é... Ele é licenciado. Como é isso? Alfrogê. Utilizado pelo pastor. Para transportar sapatos, Sandalias que se usava. Para crianças e adultos. Eleitor é para fazer conta. Que é isso? Que é isso? Que é o outro lado? 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 Os torcedores. Eles são curados. Eles são curados de peça. Tudo bem. Os carregos. Todos os carregos. E o outro lado. Os carregos. Os carregos. Os carregos de criança e adulto. Os carregos. Os carregos. Os vizinhos. O dinheiro. Os carregos. Aquele é um cesto também que eu podia utilizar para guardar roupa ou que boliza a roupa para a guarda. Tipo magra. Ainda tinha tido alguém que está utilizando. Agora hoje é de corral e coisa tudo. Aquele que é nossa cultura e agora sim. Aquele é um gado na vento. Palavras sabe que flaro só para morte e momento. Causa sofrimento na quem que guarda ele para dentro. Palavras vazio e continua em seu fundamento. Palavras tá mágoa. Palavras tá mata. Palavras tá pura e palavras tá maltrata. Palavras é veneno se cair na boca feira e pode arrebentar com o brilho de quem é que cadeira. Palavras falaram por falar. Tão poluiar. Nós nunca falava raro. Creia-se e viu que 思ou cair só para fazer muita coisa. Mas o chato ainda tem mais devaluanto de denkt as coisas que somos a verdade. Com apenas uma frase pode 42% gratidade. Imagina agora. Vou cobrou para o corpo. RIPA de altar. Perar em Deus. Mas espera só de um padre que é pra um menino. Mas espera uma palavra que passam muito blah! Plutas teclam. Tão lado, de lhe diga nado. Então será significado. Que ele que touchedou? Ou? What ele deu? Essa ideia era para ele? Sim, ali em cima, naquela parte, onde está para acorrer aquele fio que coloca a bandeira. Aham. Ele ficava na rua, ele ficava logo no exterior. Ah, ok. No exterior de edifício. Não sei mais que escapou ele também. Exibia para vê-lo. Para continuar tudo aquilo que é história. Sim. Se bem reparar naquela fotografia, primeiro, ali em cima. Se bem arriba a porta ali, colocá-lo. Você vê ali? Se bem arriba a porta, está lá aquele poste. Você está ali também? Aquele bando. Ah, aquele ia se tinha ali antes. Sim. Na rua que está ficando. Que licenciante. Está começando aqui em 1945. Aham. Tinha aquele poste de bandeira aqui. Opa! O casa é no mercado. Ele é em 1962. Eu não deixei o fim, eu estava assim. Botei bem no lado a casa de osenda. Mais para cima. Botei um bala. Tem um mercado. Mas mais para baixo de um mercado. Ele é que morre. Eu lirei só a casa em 1945, a casa é 10. Em 1962. O dado de fotografia também tinha para ir lá na entrada. Sim. Vamos para ele então. Na história que eles tinham previsto para o campo fazer aquele pedona ali. A casa de cada família era um pouco bom nome. Mas daquela guerra entre os dois e o partido que estão na situação com oposição. Ou situação e... Oposição. E oposição. Que... Acabei de encontrar com quem escreveu o nome de família. Mas cada um de que estudou, eu pensei que as setas faziam a cita-chigarva. Era o nome de cada família. Referenciaram naquele rol. Daquela confusão, ele continua... Exabulil. O que você fazia? Você fazia o nome de família? Não. Eu não sou. Só que ele... Não tem mais alguma coisa. Aquele outro era adaptado. Mas a luz. Mas eu falava em flor. Ele antes também tinha a luz. Mas... A luz dizia que fica foca. Ele fazia mais para o mais moderno. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 a cultura de nós, desconhecido para te olhar. Obrigado, mais um beijo. A mim, o que não tem só a Flow, você faz um bom trabalho. Não só faz bom, você faz parte de coisas assim. De qualquer forma, o trabalho é iniciativa de bom. A mim aceita o convite, a gente fala pelo que quer que encontre e mora na Flow, deixa eu dizer que as coisas estão lá nas coisas que não cabem para hoje, eles têm lá tudo, evidências, tem toda informação lá, não se inventa nada. É só a continuidade e divulga. Para mim, creio que nós estamos a ver cada vez mais de cima. Mas que nós tudo vamos fazer um trabalho também que valoriza. Uma coisa que pode ser novidade para alguém ter um espaço, aquele metade de cada um de anos que a concha. Portanto, tem que fazer um trabalho maior, aquele que precisa fazer ali, aquele 60 mil que está próximo ao próximo ano, diria em meio de 10 anos para 70 mil e bota ali, bota a cria. Um cinco de anos. Para o maior que não divulga coisas assim, isso eu não sei a ganhar. Eu vou ter um monte de gols que são protagonistas, tá, chamam-se a fazer aqui ali para algum outro propósito, alguma coisa a querer, mas o que eu tenho que encoraja sempre, continua com força e mora a perceber. Um alguém que dá fazer na YouTube, eu vou dar fazer, sei, 12 vídeos para dia, com a criatividade que eu tenho, com aquela equipa que eu tenho, e vou botar trabalho, vou tornar fazer aquele outro ali, outro trabalho extra. Peço-lhe-do parabéns. Obrigado Antônio. Tchau. 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 Tchau.